Segundo o comandante, Pente, o município dele, superintendente Euclides Belo, informa que esta unha, o jornalista será que o quartel, Pente, o Caicol e o Dili. Euclides Belo, até dentro, a estrada pública, a função da circulação de transportes, lá o sábado, a carreta para a fala e a estrada laran, onde ocupa o público. O comandante, apela a carreta na insira, a tomada, será que a carreta, uma oi, para ir a cumprir, Pente, o setor, onde recolha a loura e a tal, e a lixo tibar. O transporte público, é o meu público, é o privado, é o meu que ocupa a estrada pública. A minha coordenação, precisamos equipamento para a mudança. E eu vou a microleta para, 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 para a estrada pública, para a estrada pública, para a estrada pública, as ninias, a minha coordenação para a ver, tem hit. Vai, nina uma, ou, vela, não enlaja, não enlaja, não enlaja, não enlaja, não enlaja, muita coisa que pode corralistar para as minhas jetzduras, até a semana que Kamera passa a principalmente para as minhas retrasa. E aí, nós sabemos que tudo é perigoso, mas estamos語ando as minhas ecolhas. Podemos perguntar-se que Healthcare, nós estamos trabalhandoモ-los. E aí, nós acabamos com a conversa, A operação Polícia Bacareta-Cira para a Ocupa Estrada Né e a Estrada Protócolos Cira, Jajujus Aeroporto, Nicolau Lubato, Tassi Ibun, no bairro Cira, Ija Dirilaran. Napoleão Xavier, Juviel da Costa, Xiamen.